Fala galera, hoje pois bem, trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de Pokémon Emerald E povo, hoje nós iremos fazer uma grande fucking-síssima vídeo, um grande fucking-síssimo vídeo, por quê? Porque a gente vai ter que falar com os carinha aqui primeiro, né? Nós vamos ter que ir em uma caverna primeiro, falar com um monte de coisa aí E talvez ainda nesse episódio a gente tenha feito ginásio, né? O ginásio da Ilha Delford, né? Que é o ginásio do Brownlee E temos aqui com o nosso Mastom, que evoluiu no último episódio, né? Vocês puderam ver O Rock, eu dei um Rock Tomb aqui, né? Só que o Rock Tomb não tirou muito O Artegan pode tirar, o Artegan tirou muito mais Nós temos o Joy E aí Joy, como vai ser antes? Ah, piada bosta essa aqui Quer ver piadas bostas? Vinha no canal do Steven Jim B, mais uma vez aqui, não vamos sair Temos um Karen aqui, de... pra gente ganhar experiência, né? Um Whirlpool, a gente pode dar um Rock Tomb no Whirlpool, né? Que é ataque de rocha eficaz contra... de insetos Outro... um Ninkado agora Acho que o Ninkado vai ser... é... sabia que ele ia servir A esse Rock Tomb Mas agora já era, já era Nível 18 para o Jim B, muito bem, meu garoto Vamos pegar esse Rappel E tem cara pra batalhar aqui Então, menino, aliás Ah, meu Deus Ah, meu Deus do céu Vamos botar aqui o Jim B, pra dar o quê? Um Rock Tomb, né? Um Rock Tomb é lindo Lindo Que coisa linda, mais cheia de graça Beleza, vencemos o Shroom Eu vou botar aqui Não sei por como eu vou poder pegar o Apotiena Venceira, consegue aprender o Cut Porque a gente vai precisar cortar o Matinho de Pé Pra poder ganhar muita experiência Que vai ter umas galera ali, umas galero Então, bora pegar ele aqui Retirar a Apotiena mesmo E se ele conseguir aprender o Cut A gente leva ele até ali, né? Se não, adeus Vamos lá Não pode, né, querido? Parabéns Você é muito útil, Perseps Perseps, você é muito útil, tá bom? Então, adeus, Petiena Adeus, Petiena Você ficou com nós o tempo suficiente Pra eu te odiar Eu não sei se você... Não passei na Efemera Joy Sou muito inteligente, né, Perseps? Vamos aqui na Efemera Joy Em Efemera Joy, tudo de buenas? Vamos lá Eita Passei demais Vamos passar por aqui Encontramos aqui um Tailor Tailor Trailor Vamos deixar aqui Eu tenho que pegar um pouco pra poder usar o Cut Não sei quem Eu vou tentar pegar um Zig Zagum É, eu lembrei que o Zig Zagum ele aprende, sim Que eu usei ele pra ser meu HM Boy É, vencemos o Clark E agora você aqui, queridão Uma Potiena Uma Potiena Tudo de boas Potiena Eu vou ver se eu consigo achar uma Zig Zagum Ali Eu vou dar um corte Vou lá ver se eu acho uma Zig Zagum E eu volto com você daqui a pouco Mas antes Eu vou vencer esse Carinha logo aqui Com Low Tad Perdemos o ataque Muito bem É assim que eu quero Só, só Só é mais ataques que eu vou gostar mais Vencemos do Johnson Famoso Johnson Agora vamos aqui Vencer esse Jodude Facinho Com Water Gun Beleza Outro Jodude De Buenas De Buenas Pra vencer Jodude Nível 19 Pra gente que já Vencemos o Devon Agora a gente vai pegar essa Pokébola daqui Tudo de Buenas Eu acho que eu tô falando muito de Buenas Ô, o que devo fazer? A gente tava fazendo essa caminhada Pico e eu Quando soltou um bodilho estranho E malandro Fugiu com o meu pico, querido Ô, Deus Pico Eu tenho que salvar o pico dele, né? É pico, né? Não é o que vocês entenderam não Beleza? O que? Lá vem você Venha me encarar então Ô, que droga Esse Pokémon Refém acabou sendo muito inútil Pensei que Em escapar por aqui Mas esse túnel Não te leva a nenhum lugar Você quer lutar contra mim? Eu pensei que eu era burro Mas canemático E ele vai ter umas pedras E só dá pra quebrar ela com um Rock Smash Shhh Receba esse carinha aqui, né? Meu irmão Escreva sua história Com as suas próprias mãos Tá querendo essa música aqui perto do bar Meu compadre, meu irmão Escreva sua história Com as suas próprias mãos Meu amigo Meu compadre, meu irmão Escreva sua história Com... Agora eu vou dar o corte aqui, né? Pra poder Ir lá E pegar os Zagun E já volto Pô, eu esqueci que Quando a gente ir pra ali Ele vai ali Falar com a gente E tal de tal Mas eu vou, né? Eu consegui salvar a tempo Eu tô aqui O escritor do nosso presidente É neste piso Enfim, eu não posso te dizer O quanto eu sou grato Pelo que você fez Ele vai falar sobre aquelas coisas E tal de tal Mandar a gente ir Para a ilha de Ilford Só é... Correr um pacote lá, né? Eu acho que é isso Pegar um pacote pro Steven Só que antes a gente vai ter que Fazer o ginásio, né? Pra poder ganhar o HM Flash Então tá tudo de boas Por enquanto tá de boas Fale com ele, ok? Vamos lá, tem que falar com esse carinha aqui Eu sou o Mr. Stone Presidente da Corporação Devil Eu só tenho de agradecer a você Você salvou a nossa equipe Não apenas uma vez Mas duas vezes Tenho um favor a pedir Para uma pessoa incrível que você é Eu entendo que você está entregando Eu entendo que você está Entregando um pacote em Snapeport Bem, você poderia parar em Ilford Eu preciso que você Entregue uma carta para Steven Em Ilford Ganhou o Letter Letter É... Olha só, Steven Eu sou um grande presidente Então eu nunca pediria para você Um favor por nada em troca E por isso que eu quero que você tenha isto Steven ganhou uma Poké Navy Tranquilo Eu vou parar de ler aqui Porque minha garganta tá seca E aí para você ver um pouco de água Eu vou beber aqui um pouco de água Um bom gole d'água aí, né? Para aumentar as cordas vocais Ele curou aqui nossos Pokémons, né? Muito obrigado, Sr. Steven Então, bora falar com você Beleza, beleza Agora sim, galera Eu vou dar o corte Não, eu vou ter que fazer um pouco ali Então Bora avançar aqui Descer aqui A gente vai ter que Vem aqui, ó Aqui Eu venho desenvolvendo um recurso Acionar os Para... 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 Nossa, Poké Navy Eu vou ter que ativar Poké Navy Aqui na praça Dando-me aos pombos Isso tudo acontecendo E eu aqui na praça Dando-me aos pombos Isso tudo acontecendo E eu aqui na praça Dando-me... Opa, eu esqueci que a meia estaria aqui, né? Então vamos nos enfrentar, meu Eu quero sim bateria com você Sim Vamos lá, May Vamos lá, May Com o Ingo Isso tudo acontecendo E eu aqui na praça Dando-me aos pombos Vamos lá, May Minha cantiga sensacional Sene eu aqui na praça Dando-me aos pombos Isso tudo acontecendo E eu aqui na praça Dando-me aos pombos Isso tudo acontecendo E eu aqui na praça Não dá crítico, não Ah, deu super efetivo Óbvio que é deu super efetivo, né? Óbvio Ah, não é um ataque, não Querido Querido Ah, toma Não, não, não Não dá rave demais Eu perder pra ela Não é possível Eu perder pra ela Não é possível Ai, ai, ai Que agonita Crítico, não Cai, velocidade Erra Erro o ataque Sua filha da gaita Ah, não Perdemos para a May Meu Deus Óbvio que a gente vai perder, né? Porque o Mastomp É quatro vezes Quatro vezes de dano pra May Ou pra Pokémon Ah, não quero batalhar com você, May Vamos lá, vamos lá, May Quero batalhar com você ainda, May Vou descontar tudo Ó, tem um Ingle Uma Ingle Uma Ingle Não vai tirar porra nenhuma Vamos lá Você ataca aí Embora que ele dá uma certa Eu tenho que se amarrar Porque ele Ah, meu Deus do céu Aguenta, por favor Não erra, não erra Ah, não Não erra esse ataque Não erra Vai Isso Acertou Aleluia Mas eu preciso acertar Um ataque Vai, por favor Ah, usei a pá Tomar no chimbra Agora a gente vai vencer Nem ferrando Essa menina aqui Nem ferrando Ah, erra Absorve Sua maldita Ah, meu Deus Não, não Meu Deus Não, meu Deus do céu Ah, Jesus Jesus Vamos lá, meu Eu quero bater com você Eu não vou parar Para você não perder Uma Ingle Uma Ingle A gente pode dar Rock Tomb nela Errou Super Sonic Ah, não Não é Rock Tomb não, querida Morra, Ingle Vamos lá Um Trickle Vou dar um Mud Shot Vê o que acontece Se dá um Mud Shot É, tirou bem menos Mas se a gente acertar Um Rock Tomb Ah, não é o Rock Tomb não Não é o Rock Tomb não, querida Ah, que ódio doido Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Desgrota Acerta esse maldito Ataque Fala Gaita Vem Piranha Safada Com o quadro Dessa Pirangueira Ai, que tome nele Vai, erra não Com ele Com o Ingle Ele não erra não Mas com Com o maldito Trico Ela erra Acerta Ah, não Ah, já era Já era Deu crítico Super crítico Ah, ainda erra ainda Tirou esse Corpo HP Tá ligado Ai, meu Deus Eu mereço isso Eu mereço Ai, meu Deus Dá um crítico Aí, vai Por favor Só um crítico Ai, meu Deus E o céu Rony 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 Ai, ai, ai Que ódio Que ódio Cabeça de pica Cabeça da minha pica Vamos lá Por favor Ah, super sônico Vai se ferrar Tá ligado Vai se ferrar Tá ligado Ai, meu Deus Do céu Meu ouvinte Aprendeu o foro do século De não Quero aprender o foro do século De não Rombado do cacete Ai, meu Deus Do céu Acerta Ali Acerta Por favor Acerta Isso Isso Mais um só Só mais um Fica feliz Ah, não é Esse maldito ataque Eu acerto Por favor Acerta Isso Acerta Só que Meu Deus Do céu Não é Esse maldito ataque De embê do cacete Arrombado De apariga Ai, meu Deus Do céu Tem que aproveitar Não pode errar Esse ataque Não Arrombado Cacete Arrombado Arrombado Ai, meu Deus Do céu Acertou Pelo menos Isso Vai, por favor Vai, ser mais rápido Isso Vai, por favor Não erra Não erra Não Fica rapariga Fica rapariga Ah, meu Deus Só mais um ataque Não é possível Não é possível De embê Não, de embê Não, de embê Acerta Por favor Isso Vai, vai, vai Morreu Morreu Chupa Essa Meia arrombada Do cacete Ai, meu Deus Aleluia Meu Fucking Deus Morreu Fica Imorta Fica Imorta Ai, meu Deus Do céu Meu Deus Vó, meu Deus Vamos logo aqui Pro Mr. Brian Logo nessa Bussanha E aí, doidão Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ah, meu Deus Espera aí Isso Oh, que Oh, que é você Espera, Pico Ah, você é Steven Você Salve o meu querido Pico Obrigado de novo Vai viajar comigo Isso é uma carta para a Dilford Late Port Exatamente, nenhum problema Vamos lá Vamos viajar para a Dilford Cara Haha Vamos aqui no barquinho Né, 100% seguro Vai estar me ligando Beep Pai Oi, Steven Onde você está agora? Dá para ver o vento De onde você está? Você sabe que Mr. Tony Na Devil Sobre o seu Sobre o seu pouquinho aí Então eu decidi fazer a chamada Orgulhoso Clique Vamos lá Renda Rota 106 Aqui E a Dilford Muito obrigada Não, não Volta não Ah, meu Deus Do céu Oh, meu Deus Do céu Vem aqui Arromba Eu quero ir para a Dilford Vamos para a Dilford Vamos para a Dilford Esse jogo está me fazendo Passar por uma Ah, meu Deus Do céu Esse jogo está me fazendo Uma Ah, meu Deus Do céu Rony Me ajuda Rony Rony Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Eu queria É faz tempo Que eu queria Fazer aqui É faz tempo Que algumas pessoas Me pediram Para mandar salve Eu sempre me esqueço Então aí Um salve Para o Felipe No canal Se inscreve no canal dele Mas o canal dele Vai estar aí na descrição Se você quiser Passar lá Para dar uma olhada E para o Se inscreve no outro canal Mas também vai estar Na descrição Se você quiser Passar uma olhada Algum game Me ir para ele Vai lá Vai lá Vê lá Dá like Nos vídeos dele Acompanha ele lá Também Tudo de bom Para vocês Tranquilo Salve aí Para vocês Galera Salve para vocês Tudo de buenas Então vamos estar aqui No ginásio Com o único Pokémon Que é o nosso Zimbai Que está o Caboeta O cara que dá Todas as dicas Aqui temos o que Temos nada Para cá O ginásio é escuro Assim mesmo Porque Igual o fundo Do oceano Igual o cara Lhe falou Vamos ver Quanto o Rock Tomb Tira Dependendo Do tanto Que tira o Rock Tomb Tirou o Cocôzinho De nada Meditate Vamos ver Quanto o Mud Shot Tira Opa O tio tirou Bastante Mud Shot Vamos ver Quanto o Mud Shot Tira Nos outros Nos outros Nos outros Nos outros Nos outros Vem cá Tem gente para cá Tem Com certeza Tem você Tem você Para cá O Mud Shot Jinbei Vai lá Jinbei Mud Shot Detect É Proteger os tribos Detect de novo Tá bom Depois Mud Shot Beleza HK 21 Beleza Agora é você Queridão Bora lá Bora lá Bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem cá Vamos ver Quanto o que Tira o Mud Shot Tira o Mud Shot Vamos ver HK né HK Tá sendo muito fácil Esse ginásio Tá sendo muito fácil Esse ginásio Muito fácil Quem é que Temos para cá Temos uma menininha aqui Com o que Quero Pokémon diferenciados Para ver como o Mud Shot Se sai Meditate Meditate não Meditate é sem graça Essa é uma aqui Você querida Beleza Para cá Tem gente Para cá Tem você aqui Queridão Bora lá Bora Quero Pokémon diferenciados Machop Machop Tá de boa Tá de boa ainda A gente pode dar Um Mud Shot nele Temos o Takal Takal O grande Takal Tem algo para cá Nada Além do Horizonte Para cá Tem um carinho Que eu batalhar Então para batalhar Com você Queridão E ali Dei para ver O Brownlee Temos um Malcorrita De boa Quero ver como Tira o Malcorrita Tira muito Vai por favor É Tirou muito Eu queria ver Se você tirar muito Porque O Pokémon É mais forte Do líder É o Malcorrita Vamos salvar Logo No mundo inteiro Vai lá Vamos Vamos ver se Vamos lá Brownlee Vamos ver se Deve ser Com Machop Acho que O Mud Shot Tira muito Deixa eu ver Vai lá Vai lá Mud Shot Tirou um pouco Karate Shop Mud Shot Beleza Levamos o Minho Aqui Devou 22 Para nós A gente tem Quase A gente tem Cinco Meditate Quase Meditate Quase você ia Para o Belaléu O ataque dele Só vamos dar um Vamos dar um Teiko Usou o Potion Acho que o Teiko Tira muito Tirou uma Agora vamos dar Encerrar com o Mud Shot E levamos Não Não levamos Meu Deus do céu Não Vai 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 Ah Meu Deus do céu Ah Eu vou ter que Vai o Alter Gun Vai o Alter Gun Tira muito Isso O Alter Gun Isso O Alter Gun Vamos dar Um Não é Vai Isso Vencemos O Meditate Agora É o Malco Rita Eu vou fazer Só com um Pokémon Para o HGB Mud Shot Em cima de você Boak Up Não vai adiantar Não Está de boa A gente está de boa Usou O Ron Barry Tirou Estudiu muito Boak Up De novo Mud Shot Eita Quase Reversal Eita Aguenta Acabou o TP Acerta Por favor Acerta Acerta E vencemos O Malco Rita Vencemos O Leader Brownlee E agora O ginásio está todo limpo De novo Ganhamos até MQ Book Up É o Book Up Então Adicionamos O Leader Brownlee Na Poké Navy Daqui a pouco A Roxane Vai ligar Para a Naziana Que Ah Meu Deus Você venceu O Leader Brownlee Muito bem Parabéns Bora Agora Onde a gente Tem que ir Naquela caverna Ali do lado Né E Rafinha Aqui Vamos batalhar Com você Queridão Tudo de buenas Tudo de buenas Tentacu Vamos dar um take No tentacu E já levamos Já Já levamos Vencemos O Fishman Red O nome Red Ali Meu Deus E agora Eu quero batalhas Para a gente Vou ler mais rápido Quero batalhas Uma de cara Para cair Para um take Cozinha Não sou de leve Não tem cozinha Só um tapa Vai tapa nele Tapa nele Mais top Isso Mais top Tem mais dois Ainda Meu Deus Tem mais dois Ainda Tenha piedade De mim Senhor E vou Vinte e três Para o Jim Só estou com Um Pokémon Até agora Ah Nossa Aqui está Bom demais Beleza Vencemos Aqui O nome Mas Foda-se Arregistramos O Fishman Alguma coisa Agora O cara Vai dar Para nós O Flash É isso mesmo Né Eu vou ter Que voltar Para ensinar Ele para Algum Pokémon Vou voltar Aqui A gente só Tem A gente tem quantos Pokémon Aqui Deixa eu ver Nenhum Só o Jim Bem mesmo Então bora voltar Aqui para poder Pegar os Pokémon Mapa não O treino Da estação Da O treino Do verão O treino Da estação Da lua Do verão Cegando Do verão O treino Da estação Da lua Ah Não pode Não Do Do Que é isso Eu vou capturar Bem um Zigzagoon Né Que eu falei Que capturar Não capturei Vou voltar Aqui para Dilford Para ver se eu consigo Capturar um Zigzagoon Né Porque o negócio Aqui está complicado O negócio Está complicado O negócio Está complicado O negócio Está complicado Está complicado Está complicado Está complicado Aqui é mais fácil De ter Zigzagoon Bem aqui E aí Ó Um Zigzagoon Ó Uma Zigzagoon É fêmea Ih Agora aí Ser um pouco complicado A gente capturar ela Por que Pera aí Vou sair Oh Por que eu fiz isso Por que Eu fiz Essa merda Meu Deus Do céu Aqui Outro Zigzagoon Vamos trocar aqui De Pokémon Bota a Potiena Pelo seguinte motivo A Potiena está nível baixo Então vai ser fácil De capturar Um Teiko Outro Teiko Outro Teiko E mais um Teiko Tá bom Tá bom Para não arriscar muito Vamos tacar A Poké Eu vou tacar Uma Primeobol Que eu não gosto De essa Poké Eu vou tacar ela Capturou Capturamos O Zigzagoon Não quero dar Plipper não Vamos ensinar aqui Um Flash Para ele Cadê aqui Flash Ele aprende Certeza Olha Não pô O que O que Ok A Rockson Tá ligando Dizendo que a gente Venceu Ah não Cara Eu vou tentar Capturar outro Aqui Vou tentar Capturar Aqui O Potiena não Dá Vou tentar Capturar Um Low Ted Ver se ele Consega Aprender o Flash Aqui Um Low Ted Eu vou trocar De Pokémon Logo aqui Vou botar O Zigzagoon Se espera Que você não morra Né De boas Vamos dar Um Teiko Não mata Vai De boas Outro Teiko Outro Teiko Mais um Teiko Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou gastar Todas as minhas Pokébolas Não acredito nisso São duas Great E seis Pokébolas Vai lá Vai lá Captura Captura Isso Eu também Não vou colocar A pilha do nele Vai lá Por favor Você tem que aprender Aprende o Flash Só isso Eu só te peço isso Vai O Flash E você Vai Isso Aprende o Flash Aí Assim que eu gosto É assim Bora Depositar Aqui a galera Não Primeiro bora curar Aqui né Pra não deixar ele No PC Todo machucado Um pouco HP Então bora curar Esse aqui Bora Depositar Esse agora Não Aqui 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 Guardar Apotena Os Izagun E só o Lotel Que o Lotel Que a gente vai usar Fazer o Flash Eu não vou usar ele Na minha porta Porque eu usei ele Em off Quando eu tava Zerano Eu usei ele Então eu não vou usar ele Agora Vem aqui Bryce Bryce Mr. Bryce Meu Deus Ah Tá zoando Beleza 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 Tudo tranquilo Tudo favorável Vamos lá Parte Abre âncoras Para Lá Caverna Da Ilha Dilford Vamos lá Beleza Agora a gente pode Seguir pra lá Que é por aqui Vamos lá Eu quero ver se aqui A gente consegue achar É bem que É bem que eu falei Que a gente consegue Capturar o O O Aron Lembrei o nome dele Aron Mas eu Eu não achei Quando eu tava In off Eu vou ver se eu consigo achar Agora Vamos usar aqui o Flash Vai Lotel Eu sou o Flash Quero ver se a gente consegue achar Aqui né Não abra Eu não quero Abra Eu quero É um Lotel Se susta Tenha piedade De mim Quero um Lotel Só um Lotel Vai Só um Lotel Só um Lotel Desem básico Vai Só um Vai 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 Não Lotel Não animal Um Aron Um Aron Seu Energúmeno Bom A Pokébola Já ajuda bastante Que a gente chegou A ter cedo De novo Eu não quero Zubat Vida Mãe natureza Dos Pokémons Eu quero Eu quero É É Não Não quero Sablé Também Não Meu querido Eu quero É Aron Isso Aron Eu quero Mamãe Eu quero Aron Sabia Harden A gente pode Dar o que A gente pode Dar um Rock O Rock Também Não vai matar Ih Perdemos Ataque Rock Também não vai matar Ele nem ferrando Sabia Vamos dar Outro Vamos dar Outro Rock Tom Mais um Rock Tom Não Erra Isso Tem Mais um Rock Tom Não mata Beleza Mais um Só mais um Só mais um Só pra vida dele ficar no vermelho Ah Não erra não Não erra Vai Só pra vida dele ficar no vermelho Vai Ah Não erra não Cara Que isso Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Sim Eu quero dar apelido pra ele Vamos ver o que o apelido A gente vai colocar nele Deixa eu pensar aqui Vamos pensar aqui Deixa eu pensar aqui Hum É Eu vou colocar o nome dele De que De Sei lá Qual o nome que eu boto nele Steel Pode ser Steel Pode ser Steel O problema é Eu não sei como escreve Steel Acho que é assim Com dois E É assim É assim Steel Vai ser o nosso Steel O nosso Iron Vai ser Steel Outro Iron Nível 10 Só porque eu tinha o nível 9 Apareceu nível 10 Que alegria Vamos passar por aqui Aqui tem nada Nada por aqui Apareceu outro aqui Quem é? Outro Iron Nível 12 Valeu Por mandar o nível 12 Agora Que eu quero um Que eu captei o 9 Não tem problema não No próximo episódio Vocês vão ver ele Mais um pouquinho No nível maior Porque eu vou dar Treinagem nele depois Vamos descer aqui Pra cá A gente tem que ir pra cá Aqui nessa caverna Aqui está o Steven Meu nome é Steven Eu procuro por pedras raras Fico viajando e procurando Oh Uma carta para mim Steven entregou o letter Oh obrigado Vou Você passou por tudo isso Pra me entregar isso? Eu preciso agradecer Deixe-me ver Eu vou te dar a STM Ela contém um golpe Ela contém meu golpe favorito Steel Wing Ganhou o HTM 47 Seu Pokémon parece ótimo Se você continuar treinando Você pode até mesmo Torrar nosso campeão Da Liga Pokémon Isso é o que eu acho Steven já que acabamos De nos conhecer Vamos assistir As nossas contas Nas nossas pequenetas Tudo bem? A gente trouxe o Steven Agora eu acho que eu tenho Escape Rope Por favor Me fala que eu tenho Escape Rope Tem um ali ainda Ainda bem Daqui ó Escape Rope Utiliza a Escape Rope Bacana Beleza Saímos da caverna Com a Escape Rope Agora a gente tem que ir Pra Slate Port Slate Port Slate Port Slate Port Então bora depositar aqui O O menino O Low Pad Que a gente vai usar O Steel Por enquanto Beleza Olha o que ele vai falar aqui Aí você vem aqui de novo Beleza Ele vai falar Se você vai ir pra Petalburg Ou Slate Port Você vem pra Slate Port E não seguiu outra rota A rota da frente A gente veio pela rota de lado Agora a gente vai Pela rota aqui da frente E chegamos em Slate Port E vou deixar Pra explorar Slate Port Lá pra frente Num próximo episódio Então um grande abraço Pra todos Valeu Falou E até o próximo vídeo De Pokémon Emerald Fui 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 Fui